Olá, QSL, QSL Total, boa tarde meu amigo Daniel, aí por Montevidéu, Uruguaiu. Brasilia, capital federativa do Brasil. O meu QIA é Costa, operando aqui na capital federal. 14 horas e 47 minutos, aberto, né, construo aqui na capital brasileira. Ô Daniel, eu fico muito contente, linojeado, em poder estar falando aí com você, estar falando aí com o José. E também com outros operadores aí de Montevidéu, Uruguaiu, tá bom? E gostaria muito de vocês terem sentido de estar aqui. Ativa a rede, tá bom? Vê esse contato aí através do rádio. O norte direito, o nosso canal, o nosso país, é o país dos cidadãos de 50 anos, é o canal que está aberto aí para publicar a história também dos rádios ficcionados aí de Montevidéu. Alô, Daniel, Montevidéu, Uruguaiu. Palabra, é Brasília, o rádio operador é o Costa, norte-américa 5050, prosiga. Ok, meu amigo Costa, muito bem copiado por aqui, señal 57, señal 57, o audio muito claro. Parabéns por a estação, está chegando muito forte, muito forte por aqui, por a cidade de Montevidéu. Porque a cidade de Montevidéu é o ponto mais ao sur do país. Se você segue navegando para o sur, chega a Antártida, ou seja, não há mais nada. Para oeste temos a República Argentina. A cidade de Buenos Aires está mais ou menos de 300 quilômetros, aproximadamente 280, 290. Estamos bastante cerca de os irmãos argentinos, com os que realmente temos muito boas condições de propagação. Na banda de 2 metros, na banda de 125 centímetros e na banda de 70 centímetros. Temos muito boa propagação do tipo tropoferita. Mas, aqui, na banda da Cidadã, na Paysis, os irmãos de Buenos Aires estão em Mosca Branca, estão em Skip. E para poder falar com eles, temos que ir a outras bandas. Bom, mais, esta banda, na Paysis, é muito boa para falar com as estações de Brasil. Já que chegam de excelente maneira por aqui, por esta zona. Adelante, amigo Costa, escuto atentamente. Ok, Daniel, também chegando muito bem. 357, 357, parabéns aí pelos equipos. Parabéns aí a você, ao José, e a todos os rádios ficcionados aí de Montevidéu Uruguai, né? Que leva a sua alegria para o Brasil e o mundo, ok? 73, muito obrigado aí pelo contato, Daniel. Ok, 73, é para você, a gente. E, bueno, feliz Natal e próspero ano novo. Parabéns. Muito obrigado por esse contato. Bye, bye. Ok, um feliz Natal e um próspero ano para você e para todos os rádios familiares. Muito obrigado, bye, bye. Aquele abraço, bye, bye. Brasília, Brasília, capital federal do Brasil, escute bem. Eu estou ficando aqui no canal de Tio, José. Meu nome é José, seu nome é colega. Ok, José. Um abraço para você aí, um feliz final de semana para você e para todo o componente familiar. O meu nome, José, o meu nome é Costa. Costa, com Canadá, Canadá. Costa, Costa. Sierra, Sierra. Tango, tango. Alfa, Alfa. Ok, José? Costa, 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 Costa. Costa, 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 ¿cota aí? Ah, 4z esta, estación tiene o número no más? Onde é o 3,4. Onde é o 3,4. Onde é o 3,4? Onde é o 3,4? Ok, professor, está emocionado, para o 3,4. Sí, por eso te decía Costa, ahí. Saludos, Corriani, igual se en otro momento. Se você mantém aí na 4455, nós vamos estar escutando, já que os primeiros cambios te estão escutando muito bem aí. Mas agora eu te estou perdendo aí. 713, saludo joviales, saludo da família, felicidades, e agora nós volvemos a escutar. Tchau, tchau. Pra você também, 713, um abraço. Montevideo, uruguaio, atento, rádio operador José, Montevideo, uruguaio, é Brasília, capital federativa do Brasil, que chama com boa tarde. Boa tarde, me despeço, eu vou deixar o pico da tabuí, por aí. Ok, José, parabéns aí pelos equipos, hein? Chegando limpo, claro e cristalino aqui pela capital federativa do Brasil, Brasília. Nesse momento, nós temos churro em almoço, bomba aqui da capital federal, tá bom, José? Eu vou a tarde pra você, volta aí de um ótimo final de semana, que a gente não modular até o dia 25 de dezembro. Um feliz Natal de Paisa, hoje a você, a família e a todos os nossos irmãozinhos aí, da faixa dos 11 milhões de amigos, ok, ô José? Bom, não sei se me vai ouvir o colega do Brasil, não tome seu nome, tampouco se houve receta. Este, pero por agora eu digo, José está a ser mega, Montevideo, uruguaio. Os primeiros cambios eu estava ouvindo muito bem, mas agora como que eu perdi aí, se está cerrando a propagação, dá-me desculpa de caso aí. E, bom, quanto melhor as condições, venimos por aqui e fazemos o contato com você. Se me está escuchando, 73, Nativo Correia, este, em todo caso, que não nos escuchemos, este, em algum outro momento, feliz e fiesta para todos os componentes de família, chau, chau. Ok, eu não entendi, tem uma outra estação aí junto com José?